Na Avenida Marginal Na Avenida Marginal Num luar de madrugada Neste é brincar no nosso hotel Onde está brincar pai e mamãe Ai, sabura Está brincar na meia de criada Num silêncio de madrugada Está ouvindo o mar de quebra na areia Na Avenida Marginal É que está na moda Na Avenida Marginal É que está morrendo o peixe Oh, Jack Bem nesse calor de madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor de madrugada Bem nesse calor Não está passando Vni da Marginal É que está na moda Vni da Marginal É que está morrendo o peixe Oh, Jack Bem nesse calor de madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor de madrugada Bem nesse calor Não está passando Na Avenida Marginal Num luar de madrugada Um está brincando Só está Outros está Brincando Mãe e Mãe Oi, que sabura Está brincando Amé e Criola Num silêncio de madrugada Está ouvindo o mar de quebra na areia Na Avenida Marginal Num luar de madrugada Nos está brincando ao soltar Onde está brincando a mãe e a mãe Oh, e que sabura Está brincando a meio de criola Num silêncio de madrugada Está ouvindo mais quebrar a aranha Venida na ginada É que está na moda Venida na ginada É que está morrendo em peixe Oh, Jack, bem nesse calor De madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor De madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor De madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor De madrugada Bem nesse calor Não está passando Bem nesse calor De madrugada Bem nesse calor Não está passando Obrigado.